RADING SONG DIABO Já viu É Já viu Saiu aí O trailer oficial Saiu agora O trailer oficial Do novo filme das tartarugas ninja Caos mutante Uhul Filme das tartarugas ninja possivelmente Sem destruidor Tartarugas ninja sem destruidor What the fuck Com aquele visual ridículo Que a gente viu aqui no primeiro Teve o react aqui Tá No primeiro teaser aí Tá no card acima E agora saiu o trailer oficial Que olha que tosquice Velho Nem saiu o trailer eu já tô puto Cara eu nem vi ainda Porque eles vão e fazem O trailer dublado Com um tempo menor que o teaser E o trailer Daí em inglês Tá com mais tempo Que o trailer dublado Puta merda hein Paramount Tá louco Que marketing porco Cara Jesus Mas antes claro de conferir aqui O trailer E de possivelmente Eu Dar rage aqui Se inscreva no canal São vídeos e lives Todos os dias E lembrando que As 3 horas da tarde Hoje Tem um papo geek aqui Tá E a noite vai ter mais um papo geek Também junto com a jogatina Porque eu quero bater Nessa tecla Quanto aos rolos Tudo aí Que tá rolando Desse filme da Pequena Sereia Tá Que tá muito estranho Tem coisa errada aí Eu repercuti Até a noite Também disso Tem coisa errada De Disney Ó Disney Tem coisa errada aí Tem coisa errada E lembrando também Que a gente tá A gente tá também Na Twitch O link tá na descrição Do canal Na Twitch Beleza E os subs lá da Twitch Não se preocupem Que Vocês vão estar aí Com os nomes No mural também Tá E É o seguinte Você quer dar uma força Pra esse canal Pra gente continuar Aqui firme e forte Inclusive já Até calculei a meta Tudo certinho Ó Falta Ainda falta aqui A meta Nesse mês de maio Que acaba hoje Tá Ajude aí Pelo Superchat Pelo Pix O link do LivePix Ou pela JavePix Ou pelo Valeu Nos comentários aí O botãozinho do Valeu Seu comentário Fica em destaque Ali Ou na campanha Do Padrim Que tá o link Na descrição Ou tornando-se Membro desse canal Que além dos benefícios Que os membros Já tem Nesse mês de junho Teremos as lives Exclusivas Para os membros Tá certo? E Vambora né Ai meu pai Bora conferir Esse trailer Ah e claro Também os links Na descrição Dos grupos Dos grupos Do canal No Whatsapp E no Discord Vamos lá né Deixa eu só Regular aqui O volume certinho Aí Tá bom E já Também do Outro trailer Aqui ó Eu vou Eu vou ver os dois Tá Só pro desaforo Eu vou ver os dois Pra ver as diferenças Tavam fazendo Tavam fazendo Tavam fazendo O videozinho Pro Tik Tok Pro Tik Tok Uh 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 Foi mal esplendido Os meninos Queriam comer pizza Mas eu tentei Falar pra voltar Ah meu pai Ai ai meu pai É realmente Não eles vão O Leonardo Vai ser o O chato O chatão Né O chatão Do grupo Olha o naipe Do Donatello Cara Olha o Donatello Veio Puta que pariu Meu irmão Não fale mais assim Lendo 2023 Foi mal pai Que isso Cara Que animal Não fale mais assim Que que Ah não Veio Pera aí Eles mudaram O visual Do mestre splitter Não Ou será que Realmente Ele vai Estar assim E depois Ele vai Virar o Tim Maia Vai virar Eu antes Na época Do black power Ah não Não velho Continua ridículo E feio Do mesmo jeito Continua ridículo Acho que Acho que Tá mais ridículo Ainda Esse visual Tá mais ridículo Ainda Olha isso De óculos Meu Meu Deus Do céu O mestre splitter De óculos De óculos Pra quê Puta merda Puta merda Meu Faz direito Faz direito Fazendo esse estilo Faz direito Faz o bagulho Direito Caralho Olha o Michelangelo Cara Mais 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 Ah Se foder A merda Nickelodeon Galera Se não fôssemos Monstros Excluídos Da sociedade Ah não Não Pera 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 Ó a fala Preste atenção Na fala Monstros Excluídos Da sociedade Podéssemos Fazer Qualquer Coisa Respira Aqui Respira Respira Aqui Respira 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 Monstros Excluídos Da sociedade Mano O que que é isso Cara O que que é isso Há um motivo Das Porras Das tartarugas ninjas Se esconder Justamente Porque eles são Mutantes Eles tem ali O propósito De proteger Nova York Principalmente a noite Ali Na calada Na calada da noite Mas claro Sem Se revelarem Justamente Pra não Porque eles Sabem bem Que podem É Pode Ter Consequências Isso Só depois É que eles vão E se revelam Aos poucos E o pessoal O povo de Nova York Aceita Por que Porque eles São heróis Porque eles São heróis Ai Monstros Somos Monstros Excluídos Da sociedade Excluídos Da sociedade Até o Oi Desculpe o palavreado Mas não dá Velho Pô Tá louco Cara Pô Seth Rogen Do cacete Pô Pelo amor De Deus Ah Legal O Leonardo Pensando Em namorada O Leonardo Pensando Em namorada Esse Esse é o Leonardo Mesmo Ah Mas ele tem Um lancezinho Com a carai Lá Na animação De 2012 Não sei o que Mas é Acontece ali Desenvolvem ali Leonardo Não vai pensar Em ter namorada Não Porra O Rafa O Rafael Eu quero Presta Pelo amor De Deus Cara Que ridículo Velho Uma namorada Sem chance O que Que fizeram Pro Donatello Meu Deus do céu Ai é o eterno Adolescente O arrombado O eterno Arrombado Né Do Seth Rogen Esse filho Da Meu Deus Olha a April Cara Olha essa voz Olha a dublagem Meu Deus do céu Olha a dublagem Da April Cara Nem a dublagem Tá boa Mano Que isso Tá com Tá com Um pão Na boca E sim Eu tô criticando A dubladora Também Tá Eu tô criticando Também a dubladora Tá com Pão na boca Minha filha Tá com Pão na boca Velho Que porra De voz É essa Ai da April Não basta Aí né O que já Dá pra ver Aí né O óbvio Né Agora Essa dublagem Ruim Também Maneiro 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 Ai meu Mano Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Minha Nossa Senhora Aparecida Minha Nossa Senhora Aparecida Por favor Me ajuda Me ajuda Me ajuda A aguentar isso Pelo amor de Deus A gente pega o Super Mosca Ai todo mundo Vai aceitar a gente Essa voz Do Donatello Cara Nem da dublagem BR Cara Até na dublagem BR Tá uma bosta Todo mundo Vai ser reconhecido A gente vai ser reconhecido Porra Bicho Isso aqui Isso aqui Não é a origem Das tartarugas Elas não tem que agir As escondidas Velho Nós queremos ser reconhecidas Porra bicho Essa nunca foi a intenção Das tartarugas Seu arrombado Não Mas vamos respeitar Vamos respeitar a essência Das tartarugas Tá respeitando o que? Isso aí Tá respeitando o que? Caralho 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 Isso aí é o tal Super Mosca Olha lá o Bebop Rocksteed Mano Que Puta Que visual feio Super Mosca É o Baxter É o Baxter Stockman Mano Pelo amor de Deus Que Ah não É o tal do Como é? É Super Fly Não sei o que Fly Aí foda-se Que eu acho que vai ser o Ice Cube Se eu não me engano Que vai dublar O Ice Cube Se envolver Numa Pressepada Dessa aí também Pelo amor de Deus Boleto É Ice Cube É Boleto? Como é que pode? São os jabutizinhos? Não acredito Que existem outros mutantes Jabutiz Meu Deus Jabutizinhos Jabutizinhos Olha o Olha o Donatello Cara Olha o Donatello Velho Meu Deus Olha o pessoal Olha aí Cadê o Destruidor? Cadê o Destruidor? Cadê o Shredder? Cadê o Krang? Os dois principais Vilões dessa merda Não, mas vamos Respeitar Respeitar o cacete Tartarugas Ninja Sem Destruidor e Krang É a mesma coisa Que o Street Fighter Sem Ryu e Ken Eu ia falar Até sem Vega Né Barra Bison E Gil Mas não Já é equivalente Assim Os protagonistas Puta que pariu Cara Mano É brincadeira Velho É a hora dos mutantes Mandarem na Terra Ah Os mutantes Mandarem É Então Pulecar os mutantes Só os mutantes Destruidor Principal vilão Né Carai Também Pelo amor de Deus Não dá pra ganhar dele A gente tem que tentar Olha lá Olha lá Aí aparece Aí aparece aqui O mestre do Splitter Team Maya Olha aqui Vou fazer a pose Ai meu Puta que pariu Mike tem sentimentos Ah e o dublador do Splitter É o dublador do Jack É o Márcio Ribeiro Se não me engano E geralmente o dublador do Jack É o Márcio Eu acho que é o Márcio Ribeiro O Donatello tem o que? Deixa eu voltar Sabedoria Rafael Você tem coragem Rafael Não Não é coragem Velho Não é Não é coragem O significado dele usar Os sides Não é Quem tem coragem Aqui tem coragem Não O significado Das armas dele Deles Já tá errado E Leonardo Honra Ah o do Leonardo É o único que tá certo A honra E o Só faltou o sexto De liderança Tá Já tá meio Ainda tá meio errado Olha o naipe Olha o naipe Velho Fazer qualquer coisa Calabanga Nossa Que Que Calabanga Empolgante Velho Nossa Mano Olha Olha a empolgação Dessas tartarugas Juvenil De Chernobyl Do caralho Gritando Calabanga 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 Merda É o caos É o caos O caos O caos O caos O caos Vamos lá, vamos assistir o trailer em inglês logo. Eu não sei. Na moral, véi. Oh, naipo. Eu sou incrível. É, ó. Realmente, tem mais coisa. Tem mais coisa. Olha só o Rafa, véi. Eu sou incrível. Eu sou incrível. Eu sou incrível. Não, olha só o naipo de animação. Eu sou incrível. Cara, é o quê? É o Alice Gromit? É a animação feita de massinha? Até lá é mais bonito, né? Do que essa merda. Eu sou incrível. Não, o Rafael falou. Ah, eu sou incrível. Isso é ridículo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu sou incrível. Mano, meu Deus do céu, cara. Olha. Já tá dando até dor de cabeça, cara. Sério. Sério. Tá dando dor de cabeça, cara. Olha, é outro negócio pra falar que tá foda, hein. Tá foda ser fã de tartarugas ninja mesmo, hein, pô. O que tá salvando ainda, em boa parte, são as HQs mesmo. De resto, puta que pariu, cara. Quer dizer, aí, os jogos também, né? Shredder's Revenge, jogo lindo. E vamos ter aí o jogo baseado no último Ronin. Que promete ser foda. Mas o resto, puta merda, cara. Boys, where have you been? Oh, 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 oh. Boys. 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 Boys, Jack Chan do caralho. Boys. É my children. My child. O mestre Splinter chama as tartarugas. Oh, é, oh, realmente, tem mais coisa. Tem mais coisa. A gente só tava correndo, Leonardo, ó. E os três, ó, os três olhando. Pra contar com o Leonardo. Pro Leonardo contar mentiras. Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha, olha esse mestre Splinter, cara. Olha essa merda, cara. Não, eles estavam gravando um videozinho pro Tik Tok. As tartarugas Tik Toker agora. Se foder. Olha, nós estamos realmente desculpados, Splinter. Alguns dos caras queriam comprar pizza e eu tento falar eles fora dela. Você riu a nossa. Ei, não use essa palavra assim. Eu quero dizer... Desculpa, pai. Ai, ai, é 2023. Não dá, não dá pra usar essas palavras. É 2023, Michelangelo. Eu quero dizer... Desculpa, pai. Ei, pessoal. Se nós não tivéssemos monstros que foram desculpados pela sociedade... Ah, ai, ai, ai. Vamos aí, excluídos. Excluídos da sociedade. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pra que fazer esse tipo de coisa com as tartarugas? Pra que? Essas forçadinhas aí. Com as tartarugas? Pra que essas forçadinhas de barra? Fazer o que vocês quiserem é o cacete. Vocês têm que proteger a cidade, caralho. Proteger Nova York e serem heróis. Tartarugas de Chernobyl de merda. Realmente, isso aí não são as tartarugas ninja, não. São um quarteto de merda. Isso que é. O que vocês fazem? Ir pra escola? Talvez, ter uma filha. Ah, e pra escola? Cacete, Rafael. Ah, e o Leonardo pensar em namorada? Toma, mano. Ah, bu. Não, não. Ah, o Leonardo tem o que fazer. Eu mostrei o elenco. Eu mostrei o elenco de dubladores dos quatro aí. Um juvenis aí. Criado da Leite com Pera. Né, que veio dessas porcas, dessas merdas, dessas séries aí, recente aí, da Nickelodeon. Né, tudo um juvenil do cacete. Iki. Ah, mas é a ori... É as tartarugas ninja. O que que eu quero saber disso? Eu quero as tartarugas ninja bolada. As boladaça. Não essas merda aí. Aí, de novo, essa musiquinha. E aí, de novo, essa musiquinha. Nossa, meu... Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Isso é insano. Turtos, mutants, karate. Eu quero... Uh! Isso é insano. Olha a voz da April. A voz original dela. Mutants, karate. Cara, aí a dublagem tá legal. Apesar do visual da April tá ridículo. Aí, a voz tá bacana, mas... Na dublagem BR botaram... A mulher pra falar como se tivesse com... Com algo na garganta, velho. Pra não falar outra coisa. Ah, pra merda, cara. Olha o naip das tartarugas, velho. Olha o Michelangelo, cara. Essa cabeça de abóbora do caralho, mano. O Rafa de bandana, toda coberta de novo. O Donatello de óculos. Ah, porque ele é o nerdzão das tartarugas. Porra. Aí, falo de estereótipo, né? Ai, meu... Ai, que coisa, hein? Ai, mano. Que isso, cara. O Donatello. Ainda faz assim, não. Olha. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. Ah, meu tartaruga favorito, cara. O Donatello, velho. O que que fiz... O que que estão fazendo com as tartarugas, meu irmão? Aí. Ah, definitivamente, nosso pai não é um rato gigante, cara. Nossa. Bela maneira, né? De tentar esconder segredo. Na bo... Ó. Top. Roteiro top. Já, hein? Roteiro top. As falas assim, olha. Maravilhosas. É, meu Deus. Já vi que essa merda desse filme vai ser um festival de vergonha alheia mesmo. Meu Deus do céu, cara. É, provavelmente, não é um rato gigante. É um rato gigante. Isso me faz sentir como ele é um rato. Aí, aí já zoou. Aí já zoou. A gori aí do bando. Aí já zoou. Você filmou que é seu filho da puta? Seu merda! Tá, isso aqui já foi. É, super flying. Isso, super flying. Aqui já foi. É, um pouco legal. Não é? Um pouco legal. Isso é legal. Uhul. Nós tiramos super fãs e aí todos vão pensar que somos fãs. É. Não, bem isso. Não. Sabe o que que essa merda tá me lembrando? O jogo dos Battletoads. Aí, de poucos anos atrás, hein? Tem minha review dessa merda. Tá no card acima. E eu vou voltar a fazer review de Insana de Jogos, inclusive, tá? Mano. Tá lembrando? Porque o Battletoads dessa merda desse jogo queria o quê? Só ser reconhecidos. Ficar famosos. Principalmente o Rashed. Ficaram famosos. Uhul. Porque... Não é? A gente... Além... Não basta apenas a gente... Nós sermos heróis. Nós precisamos ser reconhecidos. Ficar famosos. Foda-se ficar famoso! Vocês são heróis! Vocês não são celebridades! Ser reconhecido cacete, pô! Vocês vão ser reconhecidos depois. Sornarem heróis! É disso que vocês vão ser reconhecidos. Pelo heroísmo de vocês! Não por ser reconhecidos. Só pra aceitar. Ai, vão nos aceitar! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Ele está fazendo um negócio hoje! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Nossa! Uhul! Fotelão! Meu Deus! Até limusine e tudo! Meu Deus! Ai, meu Deus! Eu pergunto de novo! Cadê o destruidor? Cadê o clã do pé? O que é que vocês são pequenos tortos? É aí, ó. É. O Ice Cube, cara. Meu, Ice Cube. Pela mão... Ai, meu Deus do céu, cara! Tá! Eu não acredito que existem outros mutantes! É, tem outros! Ai, coisa assim, né? O Leatherhead, né? Que é a Leatherhead! O Ingnant, que é a Wingnut agora! Né? Tem que fazer gender swap até de animal antropomorfo, cara! Meu! Você quer ir com nós? Hum! Que que é isso, cara? Menos nunca vão gostar de nos! Nunca vão gostar de nos! Por que eu sou o Ice Cube? Ah! Se foder! Ah, não! Então, quer dizer... Agora estão assim os mutantes? Por que não? Os humanos! Os humanos são preconceituáveis! A mensagem nos... Ah, se foder! Ah, ou a Uzi, né? Os mutantes roubam a terra! Nossa, ainda faz uns bagulho mesmo, ah! Assim... Hum! Hum! Que isso, cara? Que porra é essa, cara? Fica atingir... Fica atingir... Ai, mano... Não, mano, chega! 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 Eu não vou ver mais o resto dessa porra desse treino, não! Chega! Ó! Ó! Parou em pé certinho, hein! Borrete, é! Parou em pé certinho, rapaz! Eu vou só me despedindo aqui Deixem a opinião de vocês nos comentários O que vocês acharam dessa porcaria desse trailer A expectativa de vocês pra essa merda desse filme aí Se antes Eu já achava que esse filme ia ser uma bomba Ia ser uma merda Agora eu tenho a plena certeza que vai ser Eu tenho a plena certeza Pô, Nickelodeon, filha de uma puta Parem de cagar com as tartarugas ninja Cedam os direitos aí de fazer filme e série pra outros aí Porque já deu Já deu, já Olha, na moral gente Fique aí nas HQs E nos jogos mesmo Em relação às tartarugas ninja Porque filme e série Não dá não Aliás, né Aliás, em parte das HQs Na HQs eu até vou especificar A último Ronin A HQ que tá rolando aí Também o crossover que vai ter com o Street Fighter É, vai ter um crossover com o Street Fighter Mas o crossover aí com os Power Rangers Foda-se Foda-se porque já fizeram presepada já Já fizeram merda Na HQ crossover aí com os Power Rangers Tá Seth Rogen Seth Rogen Aqui, ó Aqui pra ti, ó Aqui pra ti, Seth Rogen Nickelodeon, desgraçada Até a próxima, gente E vocês são fodas, tá Pela força e pelo carinho aqui de vocês Por vocês estarem aqui Ai, meu Deus do céu Nessa empreitada comigo Tá Vocês são fodas Nickelodeon e Seth Rogen Que se fodam Se foda essa merda Bando de desgraçados Bando de desgraçados Bando de Desgraçados De desgraçados Vá a merda Ontem eu vi Um grande flop Se o negócio não presta A culpa é do nerdola E se o nerdola não gosta É porque é ruim Que se o nerdola não gosta De desgraçados